Dança Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Dança A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Dança Ui Todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Música Um pouquinho mais rápido, samba Um pouquinho mais rápido, heavy samba Música 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 Música